Hello, how are you? Olá, como você está? Eu sou Wanda Aquino e moro aqui na Califórnia faz 18 anos e esse é o canal English Class with my family. Neste mês de novembro e no mês de dezembro nós vamos estar mostrando aqui lojas, lugares para você fazer suas compras para as festas, não é? Final de ano. E hoje eu estou num lugar aqui que não é exatamente uma loja, é um warehouse. Seria como um atacadista no Brasil, onde você compra coisas em grandes quantidades, pessoas que têm estabelecimentos compram, mas gente, é muito legal. Tem muita coisa aqui para mostrar para vocês aqui. Então, antes de eu mostrar, eu vou falar para vocês um pouquinho do Coscou. Bom, essa é uma empresa americana, ela na verdade emerge, né? É, from two different stores e é o recente, não é nada muito antigo, não. Nos anos 80, acho. Em 83, ela tinha uma loja em Seattle, Washington State, e uma outra em San Diego, Califórnia. As duas emerge, com o mesmo propósito, e só nos anos 90 que vieram exatamente com um nome só, que foi Coscou. Para você comprar aqui, você precisa ser Membership. Então, você tem que ter este cartão aqui, onde você tem os seus dados, no verso, the back of the card, you have your information. Bom, você paga uma anuidade para esse cartão, quando você entra, esperem para você mostrar. Acredito que seja em torno de 65 dólares agora, o Membership normal. Tem um que é o ouro, que é um especial, mas aí vale a pena para quem tem comércio, para quem tem restaurante, precisa usar mais aqui, ou então você pode chegar mais cedo que os outros, tem alguns privilégios, tá bom? Então, esse é o detalhe. Então, o Coscou tem as coisas que eu vou te mostrar lá dentro, vende de tudo. Imóveis, elétrons, eletrônicos, roupas, comida, enfim, farmácia. E aí tem um restaurantezinho lá dentro, uma lanchonete, onde depois que você fizer a compra, antes que você fizer para não gastar muito, você tem que comer antes. Então, eles têm ali, você pode comprar um hot dog, uma pizza, alguma coisa, beber alguma coisa. E você também pode comprar uma pizza inteira, ou um slice, ok? E também tem o Gas Station, que é um poço de gasolina que é bem mais em conta o valor do que outros poços de gasolina, mas você tem que ter o seu cartel para abastecer no Costco Gas Station. E eles têm também um lugar onde você pode comprar pneu, tire shop, tire store, onde você pode comprar um pneu para o seu carro. Então, eu vou deixar uma foto para vocês verem. E agora a gente vai entrar lá na loja. Vamos lá? Bom, gente, aqui nós estamos na entrada do Costco. São as CVs. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês é que o Costco, olha que lindas flores, não tem somente nos Estados Unidos, outros países têm também. Austrália, Cânara, South Korea, United Kingdom, Reino Unido, tem a Thailand, se eu não me engano, são os países que têm o Costco. Então, aqui também, olha, tem uma ótica, eye exam and eye store. Like, you can come here to have your eye exam, né, examinar os seus olhos e também já comprar. Vocês podem ver, é tipo um galpão bem grande, né? Olha que legal, a televisão. E aqui você tem os eletros eletrônicos. Aqui tem a parte de roupas. São boas, viu? Tem umas calças sociais aqui, uns moletons. Meu marido comprou uma calça de jogar golfe. Muito legal e permeável. O fofinho, ai que delícia. Bom, essa parte aqui a gente tem, olha, máquinas de lavar, geladeira, né? Essa geladeira aqui tá quase 3 mil dólares, mas é linda. A de lavar e a de secar, coloca uma em cima da outra. As máquinas, que bonita. Mil dólares, ó. Samsung. Os cartões de Natal. Olha que bonita essa árvore. 74 dólares. O pessoal gosta de ver o valor, né? É enfeite, mas olha que bonita essa bola de cerâmica gigante. Que bonitinha a barraca, né? Pra criança. E aqui são brinquedos. Bom, gente, eu preciso achar pillow. Qualquer pessoa sabe o que é pillow? Ok, eu vou mostrar pra vocês, porque eu tenho que comprar. Here we are, pillow. Travesseiro. Eu preciso comprar. Mas eu vou vir aqui pegar depois, porque senão eu vou ficar carregando o travesseiro agora. Mas eu vou fazer isso. Aqui é onde tem coisas, e são grandes, é legal você comprar para uma família grande, porque na minha casa não compensa, porque é uma quantidade muito grande que vem. Muito legal essa parte de comida. Só que tá vendo? São caixas com várias... Olha o kiwi... Amanhã é Thanksgiving, por isso tem tanta gente assim. Eu coloquei já um vídeo aqui no canal no ano passado, se vocês olharem, falando sobre Thanksgiving, que é amanhã, quarta, quinta-feira do mês de novembro. E vai ser amanhã, ali tem os cakes, e todo mundo compra Pumpkin Pie. Gente, uma coisa muito cara aqui nos Estados Unidos é carne. Carne muita não, mas quando você vai comprar carne é um absurdo o preço. Aqui, ó, são lagostas, lobsters. Não é que é mais barato, mas fica até mais barato do que você comprar carne. O que que o pessoal tá comprando muito hoje? Qual que é o prato principal amanhã? Turkey, que é o Peru. É a parte onde tem ovos, leite... E daí? O Costco também tem uma agência de viagens, isso mesmo. Aqui, ó, Travel, você pode comprar aqui tickets para viajar. Muito bom, acho que vou comprar um panetone. Vamos ver quanto aqui tá. O panetone tá 6,39 dólares. Eu gostei dessa almofada. O que que vocês acham, ó? Ela tá 20 dólares, essa daqui. Acho que eu vou comprar uma. Depois eu venho pegar aqui junto com o travesseiro. Ai, que linda aqui, ó. O lugar de você comprar flores. Tão lindas. Tem lá na frente e aqui tem mais, né? A parte é mais pra farmácia, sim. Aqui você acha shampoo, cremes, vitaminas, né? Essas partes aqui. Lá no fundo tem a farmácia em si, que é onde você tem maquiagem e várias coisas, ó. Escova de dente, né? Vários tipos de vitamina. E lá no fundo é a Farmacy, que é a farmácia do fosco. Vou pegar meus travesseiros e minha almofada. Vou passar no caço. E quando eu estiver saindo eu vou mostrar pra vocês onde as pessoas compram coisas pra comer aqui na hora. Tipo uma lanchonete. Gostaram do fosco? Bom, essas foram minhas compras. Aqui tá a notinha. Eu amassei. E aí eu gastei... 37 dólares. Eu comprei esta almofada que eu amei. O panetone e esse travesseiro. E ali na frente, quando a gente tá saindo com o carrinho, ficam duas pessoas na porta e você tem que mostrar essa nota. Aqui então é onde você place your order. Você coloca só o que você quer comer aqui. São as coisas que tem. Depois que você fizer seu order, ali é o lugar que você retira, que você comprou na lanchonete. Ali tem as bebidas e ali na frente tem algumas mesas, alguns lugares pra você sentar e comer. Essa parte aqui, você pode fazer pedidos pra sua casa. Tipo se você quer mudar o piso. Coisas de construção, né? Tem de tudo. Vou dar uma passadinha aqui pra vocês verem. Porque esse é o galpão de toda a loja. Se você precisar usar o banheiro, ali pra frente também tem restroom. Ok? Ok. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Até a próxima. Shopping! Tchau, tchau.